Seu olhar de mistério Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Seu olhar tem mistério Seu olhar traz a guerra, Maria Quitéria, filha de homo Seu olhar faz a guerra, Maria Quitéria, filha de homo Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém Traz na saia rodada uma daga plantada, ela não ama ninguém